estadual, mas é uma notícia de grande repercussão no Brasil inteiro, inclusive. É que tem funcionários de um distrito sanitário que estão presos por indígenas em uma aldeia aqui no nosso estado. Volto a falar com a Fabiane. Fabiane, o que está acontecendo por lá? Esse tipo de notícia acaba repercutindo muito, não é? Olha, Mônica, é uma história bem complicada. Os indígenas alegam que estão há muitos dias sem água, não só nessa aldeia, onde eles detiveram os funcionários sanitários, mas também em outra aldeia. Segundo eles, a bomba lá do lugar estava com problemas, os funcionários sanitários foram até o local, na terra indígena de Tabocal, fica ali em Bom Jesus, próximo ao Rio Pindaré, ou melhor, terra indígena Rio Pindaré, no município de Bom Jesus. E, ao chegar lá, eles não quiseram a troca da bomba, ou melhor, a mesma bomba, eles querem que o problema da água seja solucionado, porque eles alegam que estão há muitos dias com esse problema no abastecimento. Então, eles tiveram essa atitude drástica, detiveram funcionários até que o problema seja solucionado. Fizeram, então, com as próprias mãos para tentar solucionar essa questão da água, que sabemos que é direito deles, e é algo que eles precisam, todos nós precisamos de água. Então, a gente aguarda para ver quais serão aí os próximos capítulos dessa história. Bom, revolta, a gente até compreende, viver sem água. Tem muita gente nos bairros de Imperatriz, em cidades próximas, que vivem essa revolta. E a gente acompanha durante anos como imprensa. Agora, também tem essa outra situação da própria segurança desses funcionários, que estão ainda na aldeia. Todo esse movimento começou ontem e ainda está durando, até que tenha uma solução definitiva, porque os indígenas dizem que só vão liberar os funcionários depois que o caso for solucionado em definitivo, que não seja mais uma questão paliativa. A gente vai seguir acompanhando isso, claro.